A CIDADE NO BRASIL 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 Mas o que é isto? Estamos a perder a cotação no mercado! Pai! 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 E o que foi, filha? Eu tenho estado a pensar numa coisa Eu também tenho estado a pensar numa coisa Aliás, em muitas Eu gostava de ter um poeta Um poeta? Sim, pai, um poeta Podemos ser um podemos E por que não uma artista? Nem pensar É que nem pensar Porquê, excelência? Fazem muita porcaria Pronto, pronto Pronto, filha Vamos comprar um poeta E será de que tamanho? Tanto faz, porque eu quero um poeta Amar Quando eu nasci Fecharam-lhe em mim Ah, mas eu lhe cuji O que? Tanto pó Esses poetas são desaitos Um rosto para a vela Boa tarde Boa tarde Crescimento e prosperidade? Que os números lhes sejam favoráveis Em que posso ser útil? Queremos comprar um poeta Sim, senhor Mas não um poeta subversivo Ah, pois claro É a característica que é equivalente à proximidade nos cães Exato O que é isto que eles bebem? Café E o que é que eles comem? Ah, qualquer coisa Não são muitos quesitos Três a quatro ocorrências por semana Chegam inclusivamente a esquecer-se de comer-se Alguns se levantam sem perfeições Para deambular-se sem qualquer destino É um comportamento típico Ai sim Sim Acontece muito com o luar Pôr de sol Ou até com muito boas Quem diria? Ah, mas não se vão arrepender de adquirir um destes exemplares E são muito mais associados com os artistas Já tinha ouvido dizer Há mais alguma coisa que deva saber sobre a manutenção de um destes exemplares? Por favor Para o ente temos de comprar um caderno com folhas brancas E algumas canetas É o que basta Levamos este aqui O que é isto? É um poema? O quê? É a praia O mar As ondas Olha a areia Tão fina e dourada Planícias E montanhas Onde? Ali ao fundo Não tenho imaginação Vá, deite-se aqui Onde poderá continuar a sonhar? Mesmo caprichosa Só de interesses por coisas inúteis e com pouco valor O que é que ele está a fazer? Está a ler Ah, francamente Onde é que está o meu lápis? Não sei Onde é que está o meu lápis? Sei lá Preciso escrever um poema agora mesmo Sabes Os pais hoje convidaram alguns amigos Ai sim Sim E é tudo por causa do poeta Isso é um disparate À mesa seremos oito Tantos A mãe O pai Eu e tu E quanto aos convidados? Serão quatro convidados Signados com ordem de chegada Na que lei? Convidados um Convidados dois Convidados três E convidados quatro O senhor Já comi Eu só qualquer coisinha Que delícia! Eu adoro estes pãezinhos Muito bem Muito bem Bom, sem dúvida Eles compraram um poeta, sabias? Que coisinha no teu Não dá algo absolutamente nenhum Ai, se não A poesia até pode ser uma mais-valia Também vende Pouco, mas vende-se Desparate Ninguém compra Olha, mas não o vejo Estará preso dentro da casinha Não Aquilo não é de um cão Oh primo, tens um poeta? Tenho A minha filheta E ele come ao mesmo convosco Às vezes Outras vezes nem come Alimenta-se de quase nada Não dá despesa Ah, mas também não pudes riqueza Pois não, pois não É um minuto, pois claro Mas faz companhia Sim E estou a ver que pode dar-me jeito Ah, sim Para quê? Não tem nada a ver com isso Só que há coisas minhas E dele, filho Mas o que é que ele faz? Poemas Uau! Que maravilha! Acho que eu adoro poesia Também já vou começar a apreciar Eu cá sempre gostei Nem ele não é brilhento Nem por isso É fascinante A minha aborrece-me O meu conge Em criança Teve um escultor Fazem muita porcaria Os conges? Não Escultores Ah, mas dizem que compensa Que se adquirem menos de beleza Que também faz falta Substanções Qualquer modo Trabalham muito bem a pedra Quem? Os escultores Mas é isso que eles fazem O do meu conge Trabalhava à pedra Era um artista Pena que esse trabalho Não serve para nada E não se pode fazer Com que uma empresa De exploração mineira Os contrate Assim seriam mais rentáveis E produtivos Não conseguem trabalhar, pai Mas isso a gente já sabe O meu poeta trabalha No quê? Nos seus poemas Poeta! Chega aqui Deseja alguma coisa? Diz um dos teus poemas Está bem Mas... Mas... Nem mas Nem nem mas Diz um dos teus poemas Já! Folhas... dos... dos... dos túmulos Folhas... do corpo Crescendo Sobre mim Sobre morte Não percebo nada Não ouço bem Muito bem Muito bem Que serão fantástico Com poesia e tudo Sete rosas mais tarde Na margem extrema do olhar A mim Buscar-me-á Em ti Bravo! 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 A poesia! A poesia! A poesia! Ai, foi fantástico! A poesia! A poesia! A poesia! A poesia! A poesia! A poesia! O que é que eu sou? Que é que eu sou mais? Uma poesia! Vinho! Mais uma pirinha, a favor! Isto não é mau gasto! A peste, a peste, a peste, certo porquê? Não! Não... 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 Poeta, ficas aqui. Tens árvores, flores, um jardim, tudo o que precisa para ser feliz. Sim, realmente. Mas pai, ele fica tão sozinho. O que não faltam para aí é poetas abandonados. Pois. Anda filha, vamos para casa. Adeus poeta, adeus. Adeus poeta, adeus. Adeus poeta, adeus. Adeus poeta, adeus. Você se diz para casa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto